Boa tarde, amigos. Aqui eu falo o Matheus Chibus, do canal Cicatano. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem o like, comentem o vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajudem, seja pelo PIX, seja pelo apoio, seja pelo valeu, certo? E que, por apenas 2,99 reais, sejam membros do nosso canal, certo? E tenham direito a todos os nossos cursos, certo? Por mais 2 reais, vocês podem compor também o nosso grupo no Telegram e indicar vírus para o nosso canal. Aos que são membros no nível 1, façam logo o upgrade para o nível 2, certo? Bem, hoje foi o aniversário de casamento dos meus pais, então eu saí com eles. Eu saí com eles, eu fui comer com eles. Aí, quando eu chego em casa, eu descubro uma coisa, né? Que está todo mundo em pânico, por quê? Porque a polícia foi prender o Roberto Jefferson, a Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, ele que até então estava sob prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar muito estranha, porque foi uma prisão domiciliar sem o interesse do Ministério Público e a serviço, digamos assim, decretado exatamente pela parte interessada, né? Ou seja, um tanto indefensável. Aí eu descubro o que aconteceu. O Roberto Jefferson, certo? Ele tenta reconstruir o que aconteceu, certo? Em relação à política de censura do Tribunal Superior Eleitoral, ele tinha dado uma declaração em que ele fazia uma série de símeles quanto à ministra Carmelúcia, né? Ele fazia várias símeles em relação a ela, que eram, diga-se de passagem, símeles que tinham até um... símeles muito fortes que correspondiam muito bem à nossa caríssima ministra, né? Sim, eram símeles assim que tinham uma colocação perfeita. Aí o Alexandre de Moraes ficou com raiva e como se isso fosse crime, né? Ele mandou acabar com a prisão preventiva do Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson reagiu com tiros, reagiu com aparência que teve até granada, mas no fim ele acabou, né? Ele acabou se entregando à polícia depois de muita resistência. Quem é o Roberto Jefferson? Roberto Jefferson é um político proveniente do estamento burocrático que tomou o PTB, que foi um partido criado com o objetivo de usar o nome do antigo PTB do Getúlio Vargas, né? E nisso ele pegou a raiva do PDT muito mais forte. Que tinha o Leonel Brizola, tinha a maioria dos herdeiros políticos. E... Só que o Roberto Jefferson era uma figura um tanto notável por um conjunto de vários fatores. Ele era considerado um deputado extremamente carismático no Rio de Janeiro. Em grande parte, por ele ser um grande orador, talvez o Roberto Jefferson seja o maior orador, hoje em dia, da política nacional, junto com o Fernando Collor de Mello. Junto com o Fernando Collor de Mello, certo? É uma figura de grande erudição e de grande excentricidade. que foi, em muitos momentos, uma pedra no sapato do Partido dos Trabalhadores. A começar por ter participado da denúncia do escândalo do Mensalão. O resultado é que o Roberto Jefferson, que foi preso em um momento doente, parece ter perdido completamente a compostura. E, no fim, paradoxalmente, ele saiu mais forte porque ele foi aclamado pelo movimento bolsonarista como herói. E ele, provavelmente, vai acabar se tornando um ícone de resistência contra o Supremo Tribunal Federal. Nisso, seja lá qual tenha sido a intenção dele, que eu acho que a intenção dele não era uma intenção teatral, e sim, em grande parte, uma reação a uma injustiça. Nisso, o Roberto Jefferson vai acabar queimando mais ainda a reputação e a imagem do Supremo Tribunal Federal. Isso, para a campanha do Lula, é péssimo. E, para a imagem do STF, é péssimo também. Qual o resultado? Não sabemos. Mas, o que é certo é que o dia de hoje foi um momento convulsivo na política nacional. em que o Roberto Jefferson acabou roubando para si o protagonismo. Diante disso, o Bolsonaro saiu fortalecido, ainda que declarando distância do Roberto Jefferson. Nesse sentido, é inegável que Roberto Jefferson acabou ganhando, paradoxalmente, uma posição de mártir e um status de mártir. Que eu acho que é a última coisa de que o PT e o STF precisavam. Pois é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até logo.